Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, por esses dias o Espírito Santo de Deus me despertou pela madrugada e trouxe ao meu coração um propósito de orarmos juntos por todos os países do mundo. Sim, por todos os países do mundo, um por um. No mínimo dez países nós estaremos orando por dia. E eu quero convocar você, soldado valente, para entrar nesse propósito junto comigo. Eu quero convocar um exército, um exército de soldados valentes que ainda acreditam no poder da oração. Eu creio, eu creio no poder da oração. Eu creio em um Deus que age quando um povo se reúne unidos em oração. Eu creio. E eu quero convocar você, para entrar nesse propósito junto comigo. Nós estaremos orando pelas nações. E para começar, nós estaremos orando pela nação brasileira, pelo Brasil. Amém? Vamos orar. Eu quero que você pare por um momento. E venha entrar em um clamor, aqui junto comigo, crendo, crendo na resposta de Deus. Crendo na intervenção divina. Eu acredito. Eu acredito em Deus. E sei que Ele é real. Eu sei que Ele existe. Hoje, vamos apresentar, apresentar o nosso Brasil, diante do Senhor. Amém? Então, curva a tua cabeça e entre em clamor junto comigo. Querido Deus e Eterno Pai. Nesse momento, Senhor, estamos aqui para orar pelo Brasil. Para interceder pelo Brasil. Nós estamos aqui, Senhor, para, meu Pai, clamar por esta terra brasileira. Senhor, visita as famílias. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre as famílias brasileiras. Estende, meu Pai querido, as tuas mãos de misericórdia. E vai realizando, meu Pai. Vai realizando a tua vontade, o teu querer, porque eu sei que ela é boa e ela é perfeita. Agora, Senhor, apresentamos agora os hospitais. Apresentamos, Senhor, agora. Cada um deles. Visita, Senhor. E venha, meu Pai, agir. Venha curar os enfermos. Venha estender as mãos sobre os enfermos. Apresentamos, também, Senhor, a economia deste país. Estende as tuas mãos. Vai agindo, meu Pai. Apresentamos, também, Senhor, todos os desempregados. Venha agir, meu Pai, com misericórdia. Venha agir, meu Pai querido, com poder. Apresentamos, também, Senhor, a política deste país. Tenha misericórdia. Tira, meu Pai, o soberbo. Tira, meu Pai, o soberbo do poder. Tira, meu Pai, o desonesto do poder. Tira, Senhor, o injusto do poder. Tu és o todo poderoso e todo poder, meu Pai, está em tuas mãos. Tenha misericórdia, meu Pai, do seu povo. Tenha misericórdia do seu povo, meu Pai. Estende as tuas mãos. Vai agindo no meio de tudo, Senhor. Que está ocorrendo e acontecendo no Brasil. Para o bem desta nação. Venha aguardar o teu povo que te busca. Há um povo que te serve. Há um povo, meu Pai, que te clama. Há um povo, meu Deus, que ainda confia no Senhor. Tem misericórdia. Tenha compaixão. Apresentamos, meu Pai, agora. As pessoas, meu Deus, que ainda não confessaram o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da vida delas. Traga salvação. Traga salvação. Visita os missionários, meu Deus. Que estão fazendo a tua obra. Renova as forças deles. Os pregadores que têm feito a tua obra, meu Pai. Com temor, com dedicação. Os missionários, missionárias. Os líderes. Líderes, meu Pai, de igrejas. Estende as tuas mãos, ó Pai. Venha repreender nesta hora. O devorador. De forças. Repreende o inimigo. Joga por terra. No nome de Jesus. Traga, meu Pai, um avivamento. Traga, meu Deus, um avivamento sobre o Brasil. Traga, meu Pai querido, nesse exato momento. Um avivamento genuíno. Um avivamento verdadeiro. Um avivamento, meu Pai querido. Que venha colocar, Senhor, de pé. A juventude. Os adolescentes, os jovens. Fortes. Um exército, meu Pai, destemido. De cabeça erguida. Que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Levanta, meu Pai querido, o teu povo com poder e autoridade. Levanta, meu Pai, a igreja de Jesus na terra adormecida. Com poder e autoridade como, meu Pai. Segundo a igreja primitiva. Meu Deus, estende as tuas mãos. E realiza, meu Pai. A tua vontade e o teu querer. Vai, meu Pai, agindo. Vai, meu Pai, removando as forças. Vai, meu Pai, removando a fé na tua igreja. Senhor, nós apresentamos essa nação nas tuas mãos. Nós apresentamos, meu Pai querido. Cada estado, cada cidade. Senhor, visita nesse momento. Cada um, meu Pai. Com poder e autoridade. Com poder, Senhor Jesus divino. Manifesta, meu Pai, a tua presença. Manifeste, meu Pai, o teu poder. Nós cremos na intervenção divina. Nós cremos, meu Pai querido. Nós cremos em ti. Guerreia por nós. Peleje por nós. Batalhe por nós. Entre, meu Pai, aonde nós não podemos entrar. Realiza, meu Pai, o que nós não podemos realizar. Aquilo, meu Pai, que não está no nosso alcance. Nós acreditamos que está no teu. Oh, Deus, mostre. Mostre, meu Pai. Para este povo. Que tu és Deus nesta terra. Mostre, meu Pai, que ainda há Deus. Aleluia. No meio do teu povo. Nós confiamos. Nós acreditamos. Deus, fique conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Senhor. Hoje, nós oramos pelo Brasil. E amanhã, estaremos orando por dez países. Dez países. Entre nesse propósito. Entre nesse propósito. Enquanto você está orando pelas nações. Você pode ter certeza. Deus está cuidando. Deus está cuidando dos seus problemas. Deus está cuidando de tudo que te faz chorar. A Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. Jó não estava orando para si. Jó estava orando pelos seus amigos. Então, entre nesse propósito junto conosco. Entre conosco. Nesse propósito. Unidos em uma só fé. E eu creio no agir de Deus. Amém. Amanhã, estaremos orando por dez países. Fique ligado. Porque estaremos gravando cada vídeo para um país. Cada vídeo estaremos apresentando um país. E eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Não deixe para você orar por um país. Quando acontecer um terremoto. Quando acontecer um atentado. E você ver a notícia espalhando pelo Facebook. Fotos de crianças, de pessoas sangrando, mortas. E aí todo mundo começa a orar. Não espere acontecer alguma coisa para poder orar por uma nação. Ore em todo o tempo. Nós iremos orar por salvação. Nós iremos orar por curas. Nós iremos orar por libertação. Nós iremos orar. Nós iremos orar. Aleluia. Pelo governo de cada nação. O nosso Deus é o dono de tudo. Existe. em países afora. Em países afora. Missionários. Pregando, evangelizando. Pregadores que vão. Como eu já fui em nove países. E eu percebi dos países que eu passei. A Áustria. A Áustria. Precisa. Precisa de mais missionários. E nós iremos apresentar. Eu vou pegar a lista completa de todos os países. E nós iremos apresentar um por um. Um por um. Até completar a lista completa de todos os países. Você vai entrar conosco nesta guerra. Então diga aí. Pode contar comigo. Eis-me aqui Senhor. Pode contar comigo. Eis-me aqui Senhor. Pode contar comigo. Nós devemos fazer alguma coisa para o reino. Se você não pode ir. Contribua. Se você não pode ir. Nem contribuir. Ore. Mas faça alguma coisa para o reino. Aleluia. Vamos orar. Vamos interceder. E vamos fazer alguma coisa. Não só orar. Mas agir. Se você não pode ir. Contribua. Na vida de quem pode ir. Se você não pode contribuir. Diga a Deus. Deus eu tenho esse propósito. Eu tenho esse propósito. Deus é fiel para lhe honrar. Se você tem a vontade de ir. Diga para Deus. Deus eu quero. Não só orar. Mas eu quero também ir. Senhor. Eis-me aqui. Deus vai lhe capacitar. E vai lhe enviar. E o nome do Senhor será glorificado. Mas tudo começa na oração. Então nós vamos orar. E Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Deus abençoe sua vida. 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 Obrigado.